Música Falando sobre Nossa Senhora, e já diversas vezes o meu pensamento se voltou para o mistério da sua presença em Cristo e na Igreja, eu lembro especialmente um título que o Santo Padre Paulo VI lhe concedeu, ou promulgou, proclamou de uma maneira solene, por ocasião do Conselho Vaticano II. Estava o Conselho refletindo sobre o mistério da Igreja. E antes de o Papa assinar o que foi toda a conclusão do estudo, das reflexões, do diálogo do Conselho sobre a Igreja, ele fazendo um discurso diante dos padres do Conselho, ele se pronunciou desta forma. Declaramos Nossa Senhora Mãe da Igreja, um título a mais de Nossa Senhora. E não é difícil ver o sentido e o alcance que deve ter este título de Nossa Senhora. Mãe da Igreja, que somos nós todos, da Igreja que é organizada, da Igreja que prega o Evangelho, da Igreja que vive o Evangelho, da Igreja que se santifica, enfim, é Mãe da Igreja. E que é Mãe da Igreja, Nossa Senhora, ou por que é? Porque é a Mãe de Jesus Cristo. E é Mãe de Jesus Cristo, Mãe da cabeça de um corpo. O corpo é a Igreja. Jesus Cristo, ela é Mãe de Jesus Cristo, cabeça da Igreja, como é a expressão da parábola, digamos assim, de São Paulo, numa de suas cartas. Maria é Mãe da Igreja, porque é Mãe de Jesus Cristo, que é a cabeça da Igreja. Ainda, podemos dizer que é Mãe da Igreja, porque Jesus Cristo, ao deixar-nos aqui na Terra, indo para o céu e permanecendo no nosso meio, de maneira invisível, Ele assim se pronunciou, estarei no meio, Ele nos mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da Igreja. Expressão usada pelo Papa Pio XII, numa de suas cartas encíclicas, sobre o corpo místico de Cristo, que é a Igreja. O Espírito Santo está aí, é Mãe da Igreja, porque ela é esposa do Espírito Santo, e ela concebeu Jesus Cristo com a ação, sob a sombra do Espírito Santo, que nela deixou o germe da humanidade do Senhor. É Mãe da Igreja, portanto. E eu tiraria a minha conclusão, então, de certo modo, conclusão prática para a nossa vida, se ela é Mãe, é para nos acompanhar, para nos ajudar, nos sugerir, nos alertar, diante das dificuldades, dos perigos, alertar contra a possibilidade que nós temos de perder nosso Senhor do nosso coração. Ela é Mãe para nos alertar constantemente dos perigos na nossa caminhada aqui na Terra. E por isso mesmo, rezemos uns pelos outros, antes de tudo, por todos os fiéis, pela Igreja mesmo. Saibamos rezar pela Igreja, a Nossa Senhora Mãe da Igreja. Rezemos por aqueles que estão à frente da Igreja e devem conduzi-la assistidos pelo Espírito Santo. Por exemplo, nossa oração constante pelos pastores, pelos bispos da Igreja, e especialmente pelo bispo da sua Igreja particular. Por exemplo, em Belém, deve ocupar o nosso espírito, o nosso amor à Igreja, uma oração diária pelo nosso arcebispo e pelo seu bispo auxiliar. Rezar pelos bispos, rezar pela santificação dos sacerdotes, que têm a missão de anunciar o Evangelho, que eles sejam também, e muito, visivelmente, devotos de Maria. E assim, mãe da Igreja, mãe dos sacerdotes, as pessoas consagradas. Também as famílias. E que Nossa Senhora seja alguém que sempre esteja acompanhando, ou alertando as famílias, hoje estão necessitadas de alertas. Então, que ela seja, de fato, para nós todos, na nossa convicção, a mãe da Igreja. A Igreja